Oi pessoal, tudo bem? Tô falando baixinho porque daqui a pouco dá meia-noite, então tá tarde e eu espero que esteja dando pra vocês me verem bem porque eu tô gravando pelo celular e eu sei que gravar pelo celular à noite é mágica péssima, mas eu acho que vai dar pra vocês verem, tá? Já tô me preparando pra ir dormir, gente, e tem muita gente que fica me perguntando sobre produtos que eu uso. Então como tem umas coisinhas que são novas, eu resolvi meio que mostrar pra vocês assim, tipo, meus cuidados noturnos, mas assim, nada de mais, tá? É só o que eu faço no dia a dia mesmo, tá bom? Então já vou começar prendendo meu cabelo porque eu vou lavar o meu rosto e vou colocar a minha faixinha. Vai ficar muito fofa, né? Várias pessoas me perguntaram sobre essa faixa aqui, só que, gente, essa daqui a minha sogra trouxe dos Estados Unidos. Então, enfim, mas eu comprei uma bem parecida com essa só no venicilacinho aqui, ó, na Forever 21. Então, vendo essas faixinhas lá também. Então, antes de tudo, eu vou começar lavando o meu rosto. Eu gosto muito de três sabonetes líquidos faciais. Um é o da Neutrodina, que é um pra pele oleosa. Aí também tem um outro da Vichy, que eu gostei bastante, só que o meu sabonete acabou. E como eu tinha ganhado esse daqui da Granada, ó, que é de enxofre, eu acho que é enxofre, é enxofre e triclosan. Eu tô gostando bastante desse sabonete e, tipo assim, ele custa em torno de 27, 28 reais. É bem barato e dura horrores, tá? Então vem 250ml esse sabonete aqui, ó. A imagem não tá muito legal, mas eu acho que vai dar pra vocês identificar os produtos. Então, eu vou lavar primeiro. Vou começar primeiro lavando meu rosto, tá? Com o rosto um pouco úmido, eu vou passar esse esfoliante aqui, ó, da St. Ives, St. Ives, eu não sei como é que pronuncia o nome desse treco aqui. Eu gosto muito do esfoliante de café, só que como eu tô usando muito água oxigenada no rosto, volume 10, tem um vídeo no canal pra quem quiser saber, tá? Então, eu vou usar esse daqui mesmo, ó, tá vendo? Que eu gosto bastante porque ele é muito levinho, gente. Quase não agride a pele, então, quer dizer, nem agride, sabe? Então, como eu tô usando muito água oxigenada, e esse daqui é um esfoliante de uso diário, só que eu não uso diariamente, óbvio, né? Então, e como hoje é sexta-feira, eu vou dar uma esfoliada, sabe? Eu gosto de passar nessa parte aqui da sobrancelha também, pra meio que livrar de cravinhos. Tô falando muito baixo, né? Mas é porque eu não quero acordar meu marido, sabe? Já removi todo o esfoliante. E agora, gente, com a pele um pouquinho úmida, tá um pouco úmida, sabe? Eu só sequei bem leve, assim, com a toalha. Eu vou passar essa loção aqui da Matisse, que eu não consigo mais trocar por outra, eu tô bem apaixonada. Principalmente pela forma de aplicar, que ela é bem simples, assim, sabe? A pessoa não precisa estar pegando algodão, nem nada disso, sabe? Então, eu vou aplicar essa loçãozinha aqui, ó. Acho que eu já tô no meu terceiro tubinho disso aqui. Gosto bastante, então é só borrifar, assim. E é ótimo também pra pele oleosa, tá? E ali, eu faço só assim com a mão, ó. E ela absorve muito rápido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem aqui nos comentários que eu falo o nome dos produtos, tá bom? Aí, agora, por cima, eu vou aplicar um hidratante também, pra pele oleosa. E o que eu vou usar hoje é esse daqui da Petrísio, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um cheirinho bem gostosinho. Ah, esse sabonete da Granada, ele tem um cheiro super gostoso, tá? Todos esses produtinhos, eu sou muito iludida com cheiro de produto também, tá? Mas, enfim, vou usar esse hidratante aqui, facial. Vou pegar um pouquinho aqui com a palitinha, tá? E vou colocar aqui na minha mão, porque eu não gosto de colocar o dedo dentro do produto, sabe? Então, vou colocar aqui. E eu passo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Quando eu peguei com a palitinha, aí eu coloco assim na mão, tá vendo, ó? Aí eu faço isso, por inteiro que pareça. E começo a passar no rosto e no pescoço. E esse creme, ele absorve muito, muito rápido, sabe? Então, eu aplico e faço meio que uma massagenzinha, assim, de leve, pra não induzir a pele a produzir mais oleosidade. Não sei se eu falei certo, não, mas é mais ou menos por aí, sabe? Então, eu massageio aqui assim, puxando aqui pra cima. E aqui sempre pros lados, gente. Só que eu gosto primeiro de massagear um lado do rosto, depois o outro. Aí eu pego, circulo essa parte aqui e puxo pra cima. Faço assim. Sempre. É aqui, ó. Puxo aqui assim. Pra cá, mas sempre trazendo a pele pra cima. Assim, tá vendo, ó? Aqui no nariz eu faço assim. E... Puxo um pouquinho. Pra meio que dar uma arrebitadinha. Espero. Então, faço assim. Aí agora, eu vou passar um creminho pro olho. Eu gosto muito de... É... Ah, eu não vou falar o nome do creme, porque vocês não vão saber, tá? É meio complicado. Mas, ultimamente, como acabou o meu outro, eu tô usando esse daqui, ó. Da L'Oreal. Que é o Revitalife. Tá vendo? Esse aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui pertinho pra vocês verem. Gente, como eu falei pra vocês, tá? Se alguém quiser saber o nome dos produtos, me perguntem aqui nos comentários, tá bom? Porque eu sei que a imagem de celular, principalmente à noite, fica horrível. Então, o que eu acho legal desse produto é que ele é assim, ó. Tá vendo? O aplicador. Então, a gente nem precisa passar com o dedo, sabe? A gente massageia com isso aqui mesmo. Então, você aperta... Ops! Você aperta um pouquinho aqui assim, até sair um pouco do produto, tá vendo? Aí você vai, coloca aqui no olho. Tá vendo? Vamos aqui. Deixa eu olhar. Porque senão eu fico meio doida. Então, coloca aqui. Ó. Espalha assim. E depois você vem com o próprio produto e dá uma massagenzinha aqui, ó. E como eu tenho um pouquinho de olheira, assim, vascular, não é tão legal eu ficar passando, assim, de fora pra dentro, sabe? Que é o ideal. O meu tem que ser de dentro pra fora. Pois é. Mas aí eu massageio assim primeiro, ó. Até pra ajudar a assumir um pouquinho essa bolsa aqui nos olhos. Desinchar, porque a pessoa não tá dormindo bem, sabe? Não é que eu durmo bem, gente. Eu até durmo. Mas, é, às vezes eu durmo tarde e levanto cedo. Então, fica assim, sabe? Dou uma massagenzinha com o próprio produto aqui. Aí o que sobra, eu também passo aqui assim, ó. Tá vendo? Sempre sobra um pouquinho. Eu espalho. Eu amo fazer isso todas as noites. Amo, gente, sabe? Meus cuidados. Eu não deixo de fazer nunca. Eu gosto mais de cuidar da pele que do cabelo, como eu falei pra vocês, né? E pronto. Agora eu só vou passar só um cremezinho nos lábios. E eu vou usar esse daqui. Que é o... Que não acaba nunca. Que é da The Body Shop. Que é esse hidratante labial aqui, ó. Eu deixo os lábios bem hidratados. E... Fica bem hidratado, sabe? Deixa nada rachado. Ó. Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pronto. Só rasso isso aqui assim. E pronto. Já fiz o meu cuidado diário com a minha pele do rosto. É só isso. É só que eu deixo falar uma coisa pra vocês. Eu tô usando também água oxigenada 10 volumes. Só que como é que eu tô usando? Eu tava passando antes de dormir toda noite. Só que como minha mãe tá aqui na minha casa. Vem passar uns dias aqui comigo. A gente praticamente tá indo à praia todos os dias. Então... Eu tava dormindo com água oxigenada no rosto. Aí eu tô evitando. Eu tô fazendo o quê? Seis horas da noite, por aí. Eu tomo banho. Aí eu vou... Passo água oxigenada no rosto. E antes de dormir, quando eu tomo banho. Que eu lavo o rosto. Aí eu venho. Passo hidratantezinho e tal. Faço isso. E na praia, sempre um boné, um chapéu e muito protetor solar. Tô fazendo isso, entendeu? Não tô dormindo pra... Tô passando pouco tempo com água oxigenada, sabe? Mas depois, quando eu der uma pausazinha de praia. Eu vou voltar a usar antes de dormir. Porque eu tô gostando muito. Eu gostando bastante do resultado. Da água oxigenada, do volume 10 na pele. Não pinica a minha pele, nem nada, tá? Tem jeito que... Eu não sei se de repente pode ter alergia, pá. Já tô avisando pra vocês nesse vídeo. Embora que tenha sido... É... Esse... Quer dizer, tenha sido... Eita, que eu emboloii toda agora, sabe? Agora eu buguei total. Mas enfim. Embora que tenha sido outro vídeo. Eu tô esclarecendo pra vocês, tá bom? Se vocês sentirem a pele pinicando, não usem. A água oxigenada não é cremosa. É aquela líquida de 10 volumes. Que vem de farmácia, que é pra ferimento. Jamais usem uma água oxigenada de 10 volumes. Cremosa na pele do rosto. Ou então de outro volume. Tem que ser a líquida, tá bom? Então, é isso. É bem básico. Isso eu faço todos os dias. Com exceção do esfoliante. Que aí eu faço uma ou... Às vezes até duas vezes na semana. Porque é leve esse daqui. Mas, como eu faço o de café. Que eu gosto bastante também. Ele já é mais forte, sabe? Então, eu faço uma vezinha na semana. E pra mim tá jóia. Bom, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem. É só me perguntar nos comentários. Que eu vou estar respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais videozinhos assim. Indicando produtos. Rotina pela manhã. Mais ou menos nessa vibe assim e tal. Avisa aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso. Obrigada por assistir. Beijo. Dá um joinha. Se inscreve no canal quem gostou. E até a próxima. Tchau.